E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coiote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, e nesse vídeo vim trazer pra vocês todas as tarefas aí do sexto aniversário de Fortnite, me desculpa se não deu pra me postar a hora que ela saiu, tá? Eu tava trabalhando, cheguei agora no serviço, já vi as tarefas aqui, e vim trazer pra vocês, se você tiver com alguma dificuldade, tá aqui ó, tarefas do aniversário pra você ganhar essas recompensas, além de você pegar essas recompensas, você vai também ganhar XP, tá? E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esquece de deixar o like, também se puder, apoia-o aqui na loja de itens, tá moçada? Isso é muito importante, tag Coiote, você vai tá fazendo um bem maior pra mim. Vamos aqui pra tarefa, se você ainda não realizou, ela tá aqui, tá? A primeira tarefa é aqui ó, deseja um feliz aniversário ao motorista do ônibus, vou mostrar pra vocês como fazer. Então tô aqui numa partida, vou mostrar pra vocês a primeira tarefa, deseja um feliz aniversário ao motorista, tá? Bem simples, é só você apertar o botão de gesto, tá? Aí ó, desejamos aí, já consegui uma tarefa, e além disso, já conseguimos XP, tá? E já consegui uma picareta, então bem simples, é só você realizar uma tarefa, você já vai conseguir aí a picareta, beleza? A segunda tarefa, dança com o personagem em diferentes partidas, tá? Você tem que fazer isso em duas partidas diferentes, tá? Aqui os personagens, tá? Eu vou cair nos personagens, vou mostrar pra vocês como você vai completar essa tarefa. Então tô chegando aqui onde tem um personagem que tá marcando, tá? Pra mostrar pra vocês como você vai realizar o desafio, tá? É só você chegar perto do personagem que tá marcando aí, e você fazer uma dança, tá? Bem diferente com ele aqui ó, qualquer gestinho aí já conta. Você tem que fazer em duas partidas diferentes, tá? Pode ser o mesmo personagem, só que tem que ser em partidas diferentes, beleza? A próxima tarefa, colete presentes de aniversário. Esses presentes são aqueles que ficam aí dropados no chão, você encontra ele aí, e você joga, todo ano tem eles, tá? E você cata um loot dentro deles. Então acabei de encontrar o presente, tá? Tarefa aqui ó, de você aqui ó, colete presentes de aniversário, são três, pode ser na mesma partida, é esse presente aqui, tá? É só você coletar, ó, pode ver que contou. Não precisa dar tempo de jogar, talvez você coleta e você morre, não dá tempo de você jogar, não tem importância. Aí você joga ele ó, tá? Pra você ver que ele dá um loot bom aí ó, dá um loot aqui, beleza? Então é esse presente aí que você vai ter que fazer o desafio. Coletou três vezes, já completou a tarefa. A próxima aqui, pose durante o sexto aniversário, então é só você entrar numa partida, posar no mapa, que já vai contar, você tem que fazer isso quatro vezes. Então o próximo desafio que eu vou mostrar pra vocês, é esse daqui ó, pose durante o sexto aniversário, como eu comentei com vocês. Tô caindo em qualquer local do mapa, você pode cair, tá? Só você pousar que já conta, então você tem que pousar quatro vezes, jogar quatro partidas aí, que já vai contar o desafio. Posei uma, você viu que contou, agora já contou a segunda, beleza? A próxima aqui, consuma bolos de aniversário, vou mostrar pra vocês, esses locais tá marcado aqui, tem os bolos, é só você consumir cinco pedaços, você já completa essa missão. Então eu tô caindo aqui no local, tá marcando onde tem os bolos de aniversário, tá? Tá marcando aqui pra vocês, tá? Então eu tô caindo aqui pra gente já consumir eles, tá? Vamos ver se ninguém consome, aqui ó, tá o bolo aqui ó, do lado da, neste local, tá? Bem facinho de achar, então você tem que consumir cinco pedaços, vamos consumir bem rapidinho aí ó, só você catar ó, e consumir no local que tá. Tá? Aí já conseguimos completar o desafio, beleza? Não tem nenhuma dificuldade aí. Então eu cheguei aqui, encontrei o balão pra vocês, tá? Use balões. Vamos pegar ele, a gente vai usar ele com o botão de atirar, tá? Só você pôr aí o balão. Com o botão anterior a ele, você é, como fala, você tira os balões, tá? O botão direito, o botão esquerdo de atirar, me desculpa, você põe o balão e com o direito você tira ele. Então é só você fazer isso, ó, mais um. Já conseguimos completar o desafio, ó, falta mais um, tiramos, fizemos de novo. Você completa a tarefa, não tem nenhuma dificuldade, beleza? Bem, opa, deixa eu voltar aqui pra vocês. Bem fácil aí de realizar esse desafio.